O Vinícius também, mas para o meu gosto, essa parceria foi uma coisa realmente especial. O dia que eles se conheceram, vocês devem conhecer essa historinha, mas eu adoro que ele estava, o Tom. O Vinícius estava no Vilarino, tomando aquele bisquinho, os amigos, mas procurando um parceiro para fazer a trilha do Orbeu. Aí Lúcio Rangel, que era um jornalista muito amigo, falou, olha, eu chamei um cara, ele está vendendo os arranjos dele na Rádio Nacional para as cantoras, ele andava cheio de arranjos debaixo do braço vendendo os arranjos, porque acho que Paulinho já tinha nascido, o Betinho estava duro. Aí chamaram ele para ir lá conhecer o Vinícius, ele sentou ali com o Vinícius, e o Vinícius começou a contar poeticamente o que era o Orfeu, o Orfeu era isso, e eram só negros, e era uma favela, uma favela lindíssima, e precisava de umas músicas, queria ser filmado pelo Vinícius, não sei o quê, queria ser municipal, falou, 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 no final, perguntou para o Toninho, e o Toninho falou, mas vai ter um dinheirinho? Eu sei, e você sabe, já que a vida quis assim, que não nesse mundo, não vai amar você de mim, Eu sei, e você sabe, que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste, Por isso, meu amor, mal bem acho que é duro de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você, Assim como o oceano, sol e belo como o ar, Assim como uma canção, só tem razão se se cantar, Assim como uma nuvem, só acontece o sítio ver, Assim como uma poeta, só é grande se sofrer, Assim como viver, sem ter amor a bem viver, Não há você, não há você, Senhor, eu não resisto, Sem você, sem você, sem amor, é tudo sofrimento, Pois você é o amor que eu sempre procurei em vão, Você é o que resiste ao desespero e à solidão, Nada existe, e o tempo é triste, sem você, Meu amor, meu amor, nunca te ausente de mim, Para que eu vivra em paz, para que eu não sofra mais, Tanta mágoa, assim, o mundo sem você, Tanta mágoa, assim, o mundo sem você, Tanta mágoa, assim, o mundo sem você, 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 sem você Obrigado.